Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 11, caiu no segundo exame de suficiência do ano de 2017, bacharel. Quer aprender um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, curtam nossa página no Facebook e sigam no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, sem mais enrolação, vamos responder a questão. De acordo com a NBC-TG16, Stocks, o valor realizável líquido é um parâmetro para a mensuração subsequente desse grupo de ativos. O valor realizável líquido de um estoque de produtos em elaboração é apurado pelo modelo apresentado a seguir. Temos ali preço de venda estimado no curso normal dos negócios, menos o pontilhado, que é o que a gente vai ter que descobrir aqui, menos gastos estimados necessários para se concretizar a venda, que vai dar igual o valor realizado líquido. Assinado é a opção que contém a descrição correta do componente da linha pontilhada, omitido no modelo apresentado. O que tem que ficar nesse pontilhado aqui? Seria custos de ociosidade? Seria custos de oportunidade? Seria custos estimados para reinvestimento? Ou letra D de dado, custos estimados para sua conclusão? Peço que vocês pausem o vídeo, eu tentei responder, daqui a pouco eu estou de volta para a gente resolver a questão aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, vamos resolver a questão então juntos. Primeiro, vamos ver o que a questão pede. E ela pede para a gente assinalar a opção que contém a descrição correta do componente da linha pontilhada. Basicamente, a gente tem que ver o que está faltando ali naquela fórmula, o que está faltando ali no pontilhado. Agora, vamos reparar que essa questão envolve um conhecimento mais apurado de como as normas brasileiras de contabilidade tratam os custos dos estoques e, consequentemente, também trata-se de uma questão puramente técnica. Inicialmente, a NBCTG16, que fala sobre estoques, define que o custo do estoque é composto pelos custos de aquisição e pelos custos de transformação, bem como dos outros custos para trazer os estoques ao local e condição adequados para venda ou uso. O enunciado também trata especificamente dos custos dos produtos em elaboração e, seguindo as disposições da NBCTG16, os custos de transformação de estoque incluem os custos diretos e os custos indiretos, sejam fixos ou variáveis, incorridos para transformar os materiais em produtos acabados. Até aqui, a gente tratou de um conceito superficial dos custos. Se você não entendeu, eu peço que vocês vejam as outras aulas de custos, que eu já coloquei aqui no Contabilidade TV, que você vai entender e tem curso completo aqui de custos aqui no canal e gratuito, então vale a pena ver as outras videoaulas. Agora, vamos entrar nos detalhes mais técnicos e específicos dessa questão. O item 13 da norma dispõe que a alocação de custos fixos indiretos de fabricação às unidades produzidas deve ser baseada na capacidade normal de produção. Além disso, ela fala o seguinte, que também dispõe com mais detalhes sobre o que é a capacidade normal de produção, mas ainda tem muita coisa escondida no meio daquele parágrafo gigante da norma, que eu vou trazer aqui para vocês no vídeo. O valor do custo fixo alocado a cada unidade produzida não pode ser aumentado por causa de um baixo volume de produção ou ociosidade. Os custos fixos não alocados aos produtos devem ser reconhecidos diretamente como despesas no período em que são incurridas. Isso tudo já faz com que a alternativa A seja falsa, então essa aqui a gente já elimina. Vamos agora analisar a alternativa B, que fala de custos de oportunidade. Parece um conceito um pouco confuso no começo, mas na verdade é algo bem fácil e bem lógico. A primeira coisa que a gente tem que saber é que o custo de oportunidade não se trata necessariamente de desembolso ou utilização de algum recurso. Ele está relacionado com o potencial de retorno ou de valorização dos bens que não foi explorado, e muitas vezes as empresas tomam as decisões com base em estimativas. Basicamente o custo de oportunidade é o preço que se paga quando renunciamos algo. Vamos imaginar o seguinte, que todos os dias eu faço meu deslocamento até o trabalho a pé, por exemplo. E aí um dia você se atrasa e você não quer comprometer a sua rotina de trabalho, então você tem a opção de chamar um táxi para chegar mais rápido, ou um Uber, melhor dizendo. Esse é o seu custo de oportunidade. Eu expliquei tudo isso para você chegar à conclusão que o custo de oportunidade não tem nada a ver, não tem nenhuma relação com os custos de transformação. O que você tem que se lembrar é o seguinte, que a questão está tratando especificamente do estoque de produtos em elaboração. Portanto a alternativa B também é falsa. Da mesma maneira os custos estimados para reinvestimento não estão relacionados com os custos de transformação, e consequentemente a alternativa C também é falsa. Agora está fácil, só vai sobrar a letra D de dado. Em todas as NBCs encontraremos as definições de alguns termos, e na NBCTG16 não é diferente. Um dos termos explicados no item 6 da norma é o seguinte, ele fala que o valor realizável líquido é o seguinte, o preço de venda estimado no custo normal dos negócios, deduzido dos custos estimados para sua conclusão, e dos gastos estimados necessários para se concretizar a venda. Por isso a gente conclui que a alternativa D é a letra correta, o gabarito é a letra D de dado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Recomendo estar lendo a NBCTG16 na íntegra que fala sobre estoques. E também recomendo ver os vídeos de custos aqui do canal. Sabendo isso você vai matar esse tipo de questão fácil, fácil, mole mole. Quer aprender um pouquinho mais sobre contabilidade? Mande um e-mail para contabilidagetv.com Solicite o seu catálogo de apostila. As melhores apostilas para você poder estudar por exames de suficiência, concursos públicos e se dar bem aí na sua vida. Quer um coach, um coach para você passar no exames de suficiência? Mande um e-mail para contabilidagetv.com A gente elabora para você um plano bacana de estudos que não vai ter como você reprovar. Então é isso pessoal, solicite lá contabilidagetv.com No final desse vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer um outro canal onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Afinal, nem só de contabilidade a gente vive. Do lado direito eu vou deixar um link para você aprender um pouquinho mais sobre o assunto e no canto inferior um link para você poder inscrever-se. Então vai inscrevendo-se aí. Faça com mais de 77 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. O maior canal contábil do Brasil. É isso aí pessoal, agora se eu estou indo embora. Muito obrigado, Deus abençoe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho